Boas vindas e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de .NET 7 e C Sharp 11. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula! Então, hoje eu vou falar sobre novidades do C Sharp 11 e do .NET 7. Então, algumas mudanças que foram, alguns recursos novos que foram incluídos. Para aqueles que não conhecem a parte de desenvolvimento em C Sharp, eu vou mostrar um monte de conteúdo que a gente tem, para que vocês possam estudar e entender como é que funciona, tá bom? Dar alguns conselhos para vocês em relação a alguns conteúdos que a gente tem também e, obviamente, fazer atualização. O que mais que a gente tem? Vamos lá! Tem várias novidades, hein, galera? Então, tem isso aqui a mais. Tem mais coisas que eu quero passar para vocês. Deixa eu pegar a próxima coisa aqui que eu tenho. Falei do atributo, falei do not, falei da concatenação de strings. Aqui. Uma outra coisa interessante que a gente tem aqui também é, no template string, além de você usar esse template, você consegue dar vários enters, né? Uma outra coisa que dava erro também, por exemplo, template 2 aqui. E aí, vamos imaginar que eu vou usar aqui a concatenação simples, né, para escrever alguma coisa. Por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, eu tenho uma var nome é igual a teste. Aí, eu quero pegar esse nome aqui, deixar como, sei lá, tirar os espaços desses nomes e deixar isso aqui como maiúsculo, tá? Então, ó, tratando igual... Aí, eu venho aqui dentro, ó. E aí, antes do C Sharp 11, né, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Por exemplo, nome ponto to... Eu vou colocar esse nome aqui como trim, né? Vou tirar os espaços e depois eu vou colocar isso aqui como to up case, ó, up. Então, eu tirei os espaços aqui, que são esses espaços que estão aqui e deixei isso aqui tudo em caixa alta, né, tudo maiúsculo. Isso aqui funciona no C Sharp 11, C Sharp 8, C Sharp 10, C Sharp 8. Mas, se eu fizesse isso aqui, ó, nome, aí eu quero quebrar a linha aqui, ó, e deixar a sintaxe desse jeito, ó. Se eu deixar a sintaxe desse jeito aqui, isso aqui só vai funcionar no .NET 7, tá? Ou seja, no C Sharp 11. Se eu for fazer essa mesma sintaxe que eu acabei de fazer aqui, no .NET 6, ó, ou seja, C Sharp 10, isso aqui dá erro, ó. Tá vendo, ó? Não funciona. Tá vendo? Então, esse é um recurso que só vai funcionar no C Sharp 11 pra cima, tá? Então, isso aqui também não funciona no .NET 6 ali, ou seja, C Sharp 10. Isso aqui é uma sintaxe exclusiva, né, do C Sharp 11. Então, ó, eu quero deixar aqui vários tratamentos que eu tô fazendo numa linha só aqui pra minha visualização ficar diferente, ficar melhor. Então, eu consigo fazer algo nesse sentido, tá bom? Inclusive, ah, se eu vou usar aqui um link to SQL aqui, eu poderia fazer, tipo um select, na verdade um from, né, from, e aí eu utilizaria o meu objeto, né, objeto que eu vou utilizar, sei lá, carros, aí o where, where, e assim vai, ó, where, e aí eu faria lá usando o link to SQL, tá? Ah, professor, o que é o link to SQL? Vocês têm também a aula de link to SQL. Aqui, ó, link, ó, link to SQL, tá vendo? Então, essa aula aqui, vocês vão entender o que é o link to SQL que eu tava mencionando aqui. Ok? Então, mais um recurso novo ali do nosso querido aí C Sharp 11, tá?